Olá, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Pachorca Cristina C. Eu sou a Cristina e hoje vou ensiná-la a fazer mais um seminol. Este aqui, com efeito de zig-zag, de chevron, como dizem, não é? Deixe-me que lhe diga, se ficar com alguma dúvida, aqui em baixo, nos comentários, na descrição do vídeo, há um link que a dirige para o meu grupo gratuito e privado do Facebook. É por lá que eu tiro as dúvidas todas e é lá também que estão as medidas. Clique, venha ter connosco. É um grupo para iniciantes no Pachorca. Vamos lá embora. Olha então, mais uma vez, um seminol. Dois conjuntos de faixas, iguais, com as cores iguais e com as mesmas medidas. As faixas laterais, cada uma tem 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm e 5 cm. E as do meio, que são aquelas que vão fazer o zig-zag, têm 3,5 cm. 3,5 cm, 3,5 cm, 3,5 cm. Vou uni-las, as duas faixas, e já venho mostrar como é que se processa a seguir. Porque depois vamos fatiá-las. Ora, já tenho as minhas duas faixinhas, os meus dois conjuntinhos costurados, já estão passados. Passei-os com as costuras tombadas todas para o mesmo lado. E agora então, vamos fatiar isto, desencontrando as faixas. As costuras, elas estão assim, não é? Estão assim. Agora vou virar de pernas para o ar, que é para o laranja coincidir neste acinzentado, esverdeado. E então vou posicionar uma sobre a outra. Vou aqui encontrar muito bem as costuras. Assim, aqui nesta do meio, nesta do meio, vou posicionar costura com costura, para isto me ficar tudo muito direitinho. Vamos lá, com muita calma. O pato-shoeiro que é para nós desfrutarmos dele, não é para ser feito a correr. Pronto, elas estão aqui alinhadinhas. E agora vamos fazer o nosso primeiro corte, que ao fim e ao cabo até é alinhar as duas faixas. E desta vez vamos usar o ângulo de 45 graus. O ângulo de 45 graus da nossa régua. Aqui, este ângulo, assim aqui, 45 graus. E vamos posicionar esta linha de 45 graus aqui em cima desta faixa. Para fazermos o nosso primeiro corte, para alinharmos as faixas e para depois virarmos para o nosso outro lado, para o lado esquerdo, para fatiarmos. Eu vou fazer o primeiro corte, assim, aqui. Ah, mas Cristina, mas eu não tenho régua, nem tenho cortador, nem tenho placa. Como é que eu faço para achar os 45 graus? É fácil. Não se preocupe. Arranja um quadrado de papel. Este, por acaso, até é pequenino. Mas pronto, um quadrado de papel. Dobre-o ao meio. E vai encontrar esta diagonal. Isto aqui está dobrado no ângulo de 45 graus. Aqui, isto é um ângulo reto. Assim, aqui dobrado, ficamos com os 45 graus. Então, vai pousar a dobra do seu quadrado, como eu fiz aqui com a régua, no topo desta faixa. Risca, risca com um lápis. Este quadrado é pequenino, tinha de ser um quadrado maior, que era para abarcar as três faixas. Risca com um lápis. E depois vem com a tesoura e corta. E pronto. E está, com este simples papel, com este simples papelinho, vai conseguir cortar as suas faixas em 45 graus. Ou melhor, vai conseguir alinhar a sua faixa nos 45 graus. Eu, como tenho a régua e tenho o cortador e a placa, vou aproveitar, porque, de facto, é um bocadinho mais rápido. Portanto, vamos, então, alinhar os 45 graus, a linha dos 45 graus, aqui na parte superior da faixa. E vou cortar. Abro o cortador e corto. Passo outra vez, para ver se ele cortou bem. Alinhei. Isto lembra aqui. Alinhei. E então, agora que está alinhado, levanto com cuidado a régua. Levanto meus tecidinhos, as minhas duas faixas, que estão costura com costura, a do meio. Não se esqueça. Viro para o meu lado esquerdo. Para agora, fatiar, deixe-me aqui conferir se estas estão. Estão. As costuras estão a dar, perfeitamente. A costurinha, aqui, está a ver? Está alinhado, aqui e aqui. Perfeito. E agora, é tão simples, tão simples. Isto, quando nós falamos em ângulos, parece que, dizemos assim, epá, afinal a coisa é complicada. Não é nada. Pronto, já está. Já está alinhado em 45 graus. Agora, vamos fatiar de 3,5 cm em 3,5 cm. 3,5 cm, corto. 3,5 cm, corto. 3,5 cm, corto. Ou seja, vamos fatiá-la com a largura com que cortámos a faixa que colocámos no meio. Está bem? Ora, deixe-me lá aqui encontrar os 3,5 cm. 3,5 cm. Pronto. 3,5 cm, 3,5 cm, está em cima. 3,5 cm, vou cortar. E agora vou cortar até acabar a faixa. Estas minhas faixas, não as cortei muito compridas, porque isto eram mesmo restinhos de faixas que eu cá tinha. Mas podem cortá-las com a largura que quiserem. Também, quanto mais larga for a faixa de meio, também depois mais largo vai ficar o seu chefe 1. Ora, 3,5 cm. 3,5 cm. Meio está aqui, justo à bordinha do tecido. 3,5 cm. Isto vai-me dar uma amostra pequenina, porque estas faixas não são compridas. Mais duas, que estão cortadas. Ora, 3,5 cm. 3,5 cm. Vamos lá, a mais um corte. Os cortes no pato de suor tem que ser muito precisos. 3,5 cm, 3,5 cm. Eu acho que é o que leva mais tempo. Isto é muito fácil de fazer. Como vê, é só começar a alinhar com o ângulo dos 45 graus. E depois virar e cortar de 3,5 cm em 3,5 cm. Ou cortar com a largura com que pôs a faixa do meio. Isto dá um seminol muito bonito, que pode ser aplicado numa almofada, num lençol, numa toalha, numa bolsa, enfim, no que quiser, num pano de prato. Vou ver se aqui, aqui já não dá. Aqui já não dá, porque já não tenho aqui o ângulo. Pronto. E o que é que vamos fazer a seguir? Até já. E pronto. E como isto é um passo a passo, vamos, então, passo a passo. Acabei de unir as faixinhas todas. Eu uni-as em cadeia, já cortei os fininhos que ficaram entre cada uma delas. Então, agora, vamos abri-las. Ah! Já aqui estamos a ver um novo desenho. Vou abri-las e agora vou costurar aos pares. Assim. Esta com esta. Abro esta. Olha, esta aqui, vou-lhe já mostrar. Esta, o encontro da costura, não ficou nada bem. Hã? Está a ver? Eu também erro. Eu também erro. Não ficou bem. Mas eu vou deixar ficar, porque também não é assim uma coisa de salto tanto à vista. Até porque isto depois vai ser quiltado. E estes pequeninos erros todos são disfarçados. E como isto também não é para mandar para nenhum concurso, não tem grande importância. Agora, se ficasse com uma escada enorme, claro que eu desmancharia e iria costurar de novo. De resto, estão todos impecáveis. Este aqui, não sei, não o devo ter alfinetado bem. Mas pronto. Olha, ainda bem que aconteceu. Para ver que acontece a qualquer um. Pronto. Estão todas abertas. E então agora, como eu disse, vou unir duas a duas. Está bem? Já volto. Ora, vamos lá. Só fazer novamente o encontro das costuras. Que elas estão, lá está, tombada. Esta margem de costura está para o meu lado esquerdo. Esta margem de costura está para o meu lado direito. Eu vou fazer a trava. Eu encontro aqui. Encontro. O próprio tecido trava, por si. Porque como faz uma escadinha pequenina, ele tem tendência a encaixar. Está bom. Desta vez, até lhe vou fazer uma coisa. Sabe o que é? Vou pôr um alfinete de um lado. E o outro alfinete do outro. E assim, é que ele não sai mesmo do lugar. E o encontro fica perfeito. Assim, não tem como fugir, de facto, o tecido. E aqui, a mesma coisa. Cá está mais uma travazinha de costura. Eu, às vezes, ponho os alfinetes mesmo em cima da linha de costura. Outras vezes ponho, assim, uma de cada lado. Que é para travar bem. Para não os deixar escorregar os tecidos. E, às vezes, até nem ponho alfinetes. Mas eu aconselho a pôr. Que é para o trabalho sair limpo. Sair como deve ser. Pronto. Estas aqui, já estão. Os encontros de costuras já estão travados pelos alfinetes. E agora vou aqui a esta. A mesma coisa. Vou encontrar este tecido, assim aqui. Esta costura com esta. Ele trava por si. E eu estou a ver o de cima, até. Assim. Está aqui. Ponho um alfinete de um lado. E o alfinete do outro. Como é que ela me saiu? Assim, meia torta. Meia desencontra torta, não. Desencontrada. Meia, não. Foi um milímetro de desencontro. Mas eu não gosto. Ficou. Eu sei que está. Eu sei que depois aquilo não se vai notar. Mas eu sei que está lá o defeito. De maneira que. Agora, olha. Já vou pôr um alfinete de um lado. E um alfinete do outro. Porque é para isto não fugir do lugar. E pronto. E vou para. Minha maquininha. Costurar. Isto tudo. E já venho mostrar. Ah, e depois. Vou unir este. Este conjunto com este conjunto. Que é para ficar com a peça completa. Está bem? Até já. Eu voltei aqui. Antes de unir estas duas peças. Isto agora já ficou direitinho. Pois claro. Eu travei as costuras. Já ficou tudo como deve ser. Ainda não está passada a ferro. Mas eu voltei aqui. Agora vou unir estas duas. Tenha cuidado. Porque quando for unir. Aliás, todas elas. Quando as for unir. Veja se não fica assim. Um comprimento muito grande. Isto tem que ficar em zig-zag. Assim, 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 assim. Se eu unisse aqui. Olha como ficava. Ficava um zig-zag pequenino aqui assim. E depois ia ficar aqui uma tira de tecido. E depois outra vez zig-zag. Não, cuidado. Está bem? Juntar assim. Por isso é que é bom montar sempre antes de costurar. Porque é para ver qual é o desenho que queremos. Então pronto. Vou unir esta com esta. Novamente. Já estão costuradas as minhas. Pronto. As minhas faixas estão costuradas. Já passei a ferro. Tomei as costuras todas para o mesmo lado. Como fiz quando costurei os dois jogos de faixas. Também tombei tudo para o mesmo lado. Aqui segui o mesmo processo. Tomei as costuras todas para o mesmo lado. E agora vou aparar daqui e aqui. Ora, vamos lá ver como é que eu vou cortar assim aqui. Eu vou me guiar por este biquinho. Daqui de cima do meu zig-zag. E vou escolher, por exemplo, um, dois, três. Vou escolher três centímetros e meio. Vou pôr o traço dos três centímetros e meio. Assim aqui no biquinho. Do meu chevron. Até posso alinhar uma das linhas da... Escolhi os três centímetros e meio, não é? Assim aqui daqui para aqui. E depois, para ficar ainda mais direitinho, posso alinhar uma das linhas da régua por uma das costuras que fiz quando fiz a união dos meus... das minhas tirinhas. E até dá muito mais jeito de cortar, mas é assim. Ou volto. Ou volto. Agora, três e meio. Os três e meio estão aqui. Aqui. Estou a pôr os três e meio alinhados com os meus biquinhos. Vamos lá. Cortou. E agora... Posso, posso e devo alinhar aqui de lado. Eu estou a ver que isto não está... Portanto, em cima e em baixo já está reto. Vou alinhar aqui. Porque está ligeiramente... É só mesmo um milímetro. Pronto. E agora aqui eu podia acrescentar uma faixa a toda a volta. Ou melhor, uma faixa de cida em cima ou uma faixa de cida em baixo e depois duas faixas laterais. E fazer disto o que quisesse. Uma bolsa, uma tampa de bolsa, uma necessaire, uma barra para uma almofada. Se acrescentasse tecido aqui dos lados, isto teria para uma capa de almofada perfeitamente. Para fazer uma barra de uma capa de almofada. Pronto. Temos o nosso fechar cortador. Temos o nosso trabalho feito. Eu acho que ficou muito bonito. Acho que ficou muito bonito. E repara. Se no conjunto, nos dois conjuntos de três faixas, que eu mostrei no início, se optar pelas faixas laterais, esta era a faixa central, não é? Se optar pelas faixas laterais contrastantes, isto quase que dá um trabalho tridimensional. Não é? É um seminol muito bonito. E pronto. E por hoje, acabamos com este trabalho. Com este seminol, a fazer o zig-zag. Aqui, um xampão. Gostou? Eu gostei muito. Se gostou, deixe o seu like. Se caiu aqui de paraquedas, não conhece o canal, para te show que se tira assim, dê uma passeata aqui pelo canal. E se gostar, deixe o seu like, inscreva-se e acione o sininho. Para ser notificada todas as vezes que houver um vídeo novo aqui no canal. Se ficar com dúvidas, pode deixá-las aqui nos comentários. Mas eu responderei, como compreendo, muito mais detalhadamente no meu grupo privado do Facebook. O link está aqui em baixo. Azulinho. Clique. Entres para o grupo, porque lá é muito mais fácil eu explicar do que aqui nos comentários, abaixo do vídeo. Eu gostei muito de estar consigo. Foi um belo tempo que passámos juntas. Pelo menos para mim foi. Eu espero para si também. Um beijinho. Até ao próximo tutorial. Pronto. E aqui ficamos nós com o nosso seminário. Beijinhos. Até ao próximo.